é esse tá certo agora é agora eu não vou alguém vai ter umas coisas diferentes velho aqui médio beleza agora agora que a gente aprendeu o outro e olha o malandro é malandro agora vai ser sinistro velho você é o ladrão de identidade sobe a função de um jogador morto caralho bora bora cadê o seu tarefa cadê o seu tarefa vendo agora tem funções que vocês podem saber o que vocês podem fazer a mais tá cadê cadê velho o meu tá normal eu tenho uma função diferente aqui eu não vou meter o louco né eu sei eu sei um pouquinho mais eu também tem aquele meta eu tô pronto sempre embora bora tô aqui tô aqui tô aqui mas não tá bom tá aqui ó cadê cadê a madeira então bora vem ver a madeira agora deixa eu pegar essa madeira aqui confia em mim confia em mim quem for negócio é médio eu sou soldado eu sei onde tem os mais próximas é só que eu não sei como eu faço ainda que você é muito maior tá ligado a gente tem que se ligar pra você só é velho não vai para o seu lago não então longe não cheguei cheguei ué você não tá conseguindo ver onde é que é velho vamp aqui 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 é o banquerezinho banquerezinho bora 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 ó 1 2 bora gasolina eu peguei um indicado aqui na caixa não dá pra gente é pega tudo que dá eu já peguei eu já peguei gasolina é duas madeiras que eu tinha e o mas uma sucata boa 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 eu sim vou gravar tá tá pode chegar lá quer chegar já vamos por cima aqui que às vezes a gente vai achar achar outro banco velho aqui ó que que é isso aqui que que é esse aqui ó eu sei velho eu não sei todos os três com sólidas um laboratório de soro da verdade caralho vamos achar três três gosto mesmo que eu sei mais negócio com só e aqui aqui onde é que vocês estão alô a gente tá para direito em cima tá aí você sabe onde é que tem que arrumar não não faço a mínima ideia não é um negócio estranho aqui tem um laboratório aqui ó abre aqui acharam o laboratório achei achei tá na nossa frente ah então o laboratório tem que abrir pelo outro lado ali velho onde que eu tava com a galera não então mas precisa mas precisa de mais um tem três de fio ó fica nesse fica nesse cadê o outro o outro lado mas a gente chega aí chega aí o que tem que fazer aqui o ócio cuidado para a gente não se perder no time velho eu tô voltando para casa o que é que precisa aí são sete sucatas eletrônicas sete sucatas mecânicas e seis combustíveis eu tenho três combustíveis e tenho as coisas eu tenho mais dois três 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 vou eu vou ficar de eu vou ficar de porteira aqui eu tenho de guarda se alguém roubar a gente só foi o dance então não eu vou ficar de guarda aí e aí e aí e aí a gente tá aqui ó na se a se apertar os três tá ligado eu sei tá se loucinha o meu filho não foi Naty abaixo porque não é uma pergunta perigua vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá no tipo né mano Sério Mano como é que ela pode sair porque financial é para matar mano Eu sou um detetive, mano. Caraca, que que aconteceu, gente? Mano, vou voltar lá, vou voltar lá. Eu sou um detetive, velho. Ela ativou o alarme lá, mano. Eu sou um detetive. Tá escrito aqui que eu sou um detetive, mano. Ah, estranho. Fica de olho aí, mano. Eu não entendi. Mata ela! Gal, vamos exilar ela. Vamos exilar ela. Bora, bora. Ô, mano, vocês não tão me ouvindo. Vocês tão parecendo maluco. Escuta o que eu tô falando. Eu sou um detetive, velho. É porque tem que eu tô querendo bater na Nau. Tô achando que não é na mesmo não. Cuidado. Mano, a gente... Eu tava na pila aí, o velho bunker. O bagulho começou a dar alerta e piscar e piscar. Não, pois é. Ela, mano. Ela era. Ela deu azar. Exiladinha. Tá, o que que falta? O que que falta? O que que falta fazer? Tem um bunker pra cá. Um bunker pra cá pra esquerda. Eu vou, mano. Vou fazer na mão. Ô, precisava de alguém pra ir comigo no bunker, velho. São três, né? Por que a Nazinha tá aqui com a gente? Bora, 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 bora. Ué, por que que ela não tá morta? Ô, mano, ela pode matar a gente? Ai, tão me batendo aqui, ó. A Nazinha me batendo. É, então dá nela, dá nela. Mano, eu sou detetive. O que que vocês tão fazendo, velho? É. Eu quero ajudar, é a Bia. É. Vem, detetiva. Cara, eu sou detetive, mano. Eu sou detetive. Cara, para de ser troll, velho. Vocês tão me batendo sem motivo, velho. Talvez não seja ela mesmo. Caraca, mano. A gente precisa reparar a porra aqui em cima. Tem um bunker aqui, ó. O bunker aqui, ó. Cadê tu, tipo? Aqui, ó. Tem um bunker igual a da casa, galera. Vem cá, Nazinha. Vem cá, Nazinha. Tem um bunker aqui, ó. Tem um bunker aqui em cima, mano. Eu vou ficar com o bunker, porque eu tenho um bunker aqui, mano. Gente, não tem nenhuma placa aqui, mano. Só se o Tiba pegou, velho. Tava ali no último bagulho, velho. Não tem não, mano. Eu peguei gasolina. Eu peguei duas placas. Ah, então vamos, mano. Não fica me culpando, não. Tá com cara de tibigal, hein, velho. Eu tô querendo matar a Nazinha. Não, sou eu não, velho. Cara, eu vou andar com uma poca com VVV. Tá só sambando também. Não tem um bunker aqui, cara. Bora, bora, bora. Mas já tem tudo pra arrumar? O que é isso? O que é isso? Cada um vai pra um lado do mapa e vai ter que se virar sozinho pra voltar pra casa. Como assim? Como assim? Não entendi. Hã? O que é isso? Como assim? O que é isso? Eu vou com o banheiro cagar. Eu não entendi. O que é isso? Eu sou o que tá sambando, ó. Eu sou o que tá sambando. Então, mas o que acontece? O que é isso? 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 O que é isso mesmo? Nossa. Cadê o negócio pra gente arrumar? Não é daqui pra cima? Eu sou o primeiro bebê aqui com uma coisa na mão, ó. O pau tá comendo ali. Tem gente se matando. Tem gente se matando, velho. Eu tô do seu lado, velho. É tu que tá aqui, Galo? É, eu sou você. Tô ligado. Eu sou o bebê que anda com as coisas na mão. Fazer tarefinho. Tá, tá. Como é que tá? Arrumou? Falta três do verde, velho. Tá com o Tiba, dois. Porra, não é possível, velho. Eu não posso atingir? Cadê? Cadê? Falta três do verde lá, velho. Cadê? Alguém me levanta! Alguém me levanta! Eu tô na cabana! Cuidado! Socorro, gente! Eu tô na cabana! Me jogue isso aí! Perto do espantalho! Perto do espantalho! Cuidado! Eu não consigo atacar! Você consegue atacar quem é? Obrigado! Obrigado quem me levantou! Socorro! 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 Vem pra cabana, cara! Socorro! Tá me batendo! O que é isso? Quem que não é o impostor aqui? Quem que não é o impostor? Quem que não é? Não sou! Não sou! Não sou! Diba! Me levanta aqui! Eu tô correndo! Não me bate! Não sou eu! Gente! Ele tá matando nós dois! Você tá me matando! Quem que é? Quem que é? Mano! Eu derrubei todo mundo! Eu não perguntei! Levanta! Levanta! Aqui! Perto do espantalho! Me levanta, gente! Mano! O impostor tá aqui! Não sobe todos não, mano! Ai, meu Deus! O que foi pra baixo! O que foi pra baixo! O que foi pra baixo! Meu Deus, mano! Vem pra mim! Vem comigo! Quem que desceu? Não sou eu! 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 Apoca! Eu derrubei o Apoca! Eu derrubei ele! Não, não, não! Já derrubei ele! Eu já derrubei ele! Era o Apoca! Apoca! Você mamou! Você mamou! Você mamou Apoca! Ai, meu Deus! Não sou eu! Ah! Os caras não batem nele! Não levantou Apoca! Preciso de comida! Preciso de comida! Preciso de comida! Não! Eu levanto a você! É o Tiba! Você não deu o último fio! Não sou eu! Alguém me deu uma comida! Pelo amor de Deus! Apoca! Tá enganado! Eu quero uma comida! Velho, olha o Phil! O Phil tá aqui esperando alguém saber! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Mano, eu exilei o Phil! Exilei o Phil! Ano! Mas eu acho que é o Tiba ou o Phil! Agora eu não sei se vai se ela é o Phil! Tira dessa... Ô, vocês estão me ouvindo? Estão ou? Alô! Meu Deus, velho! O Gal tava me seguindo pra me matar! Vocês me seguraram? Não, eu continuo seguindo um minuto! Ele ficou atrás de mim o tempo inteiro! Claro! Claro! Os caras derrubaram, eu não vi quem foi, hein! Mano, o Apoca ficou me seguindo, tipo, muito tempo! Eu acabei de salvar aqui! Acabei de salvar quem tava morrendo ali fora! Mano! Vocês tão muito bom! Alguém me ressalti! Apoca... É cara! O Galencio e Moritz e Pink! Ele me matou! Não tô! Não tô! Eu tô falando é o Apoca! É o Apoca! Eu sou cientista, pelo amor de Deus! Ah, eu não sei se você não pode ser o Galencio pela nossa... Não, meu Deus! Mano! Eu não tá, Apoca! Mano! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! O Apoca tava batendo! O Apoca estava batendo, velho! No Tiba! Tiba! O Apoca não tava batendo! Não sou eu! Não sou eu! Poxa! Segura pra... Quem que é? Quem sabe que é, Nath? Mano! Ô, Bia! A Nazinha sabotou na frente de todo mundo, velho! Caralho! Eu tô certa! Que negócio é que você... Meu amigo... Nossa, mano! Caralho! Olha agora, velho! Mano! Eu não sei o que eu sou, tá ligado? Eu posso ser qualquer coisa ainda! Eu tenho que atrapalhar! Eu tenho que ajudar! Eu posso roubar a função de qualquer um, tá ligado? A minha ideia aqui... Qual que é? É eu jogar... Olha lá! Ó, somente traidores! É eu conseguir ir matando os caras e depois roubar a função de traidor, velho! Não sou eu, Felifamp! Não sou eu, Felifamp! Não sou eu, Felifamp! É o Apoca, mano! É, eu tô falando! O Apoca tava matando o Chiba! O Chiba falou que tinha as placas verdes lá! Estão tirando as placas, pô! Ah, então... Eu não tenho! Não tenho mais! Morri! Quando eu caí morrer, eu acho! Qual é o Chiba mesmo? Que fake! É o Chiba, velho! Não sou eu! Esse fake, velho aí! Vamos passar o Chiba, velho Vampir! Calma! Não sei! Vamos! Deixa eu explicar! Deixa eu explicar! Não sou eu! Então, vamos fazer as missões! Você é a gente! Vamos atrás de um bunker, vem! Bora! A gente tá perdidão! Onde a gente tá? Ó, velho! Tá vindo é urso aí, mano! Tem mapa agora, ó! Não tô vendo o mapa! Velho Vampir, eu tô achando que é o Chiba, velho! O Apoca tava tretando com o Chiba, velho! Não era eu! Ó, aqui ó! Bunker! Bunker! Boa! Eu vi que a gente tava lá dentro e o pau tava comendo! Então! Você viu, velho Vampir? Aquela hora que tava nós dois de beber lá? Sim, sim! Eu cheguei lá e o pau tava atorando, mano! Tá! Eu achei que precisava, Gal! Tem aqueles negócios de você fazer arma aí que você gosta! Good! Pronto! O que precisava, tem, velho! Ué, só que só tem um, né? E a placa verde? É a placa verde? Ele já sumiu de novo, velho! Que danada! É a placa verde! Ah, eu tô pegando a placa verde! É ele, velho Vampir! Tá! Eu falei pra gente passar ele, mano! Chegou, a gente passa! Chegou, a gente passa! Chegou, a gente passa! O bicho some do nada, velho! Que rato, velho! Mano, ele tava passando a pouca, velho Vampir! Aquela hora que os caras ficaram tretando, achando que era eu, tava matando o Chiba, velho! Eu matei o Chiba, só que levantaram! Ó, 16 minutos e a gente tá sem mapa, velho! Isso que é foda! Mas é isso, você sabe? Aqui, 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 velho Vampir! Tem outra aqui, ó! Bora! Eu tô full, hein! Vou ter que deixar minhas armas! Eita porra! Eita porra! Entra, 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 entra! Ó, tem bastante bagulho verde aqui, velho Vampir! Pegou tudo? Peguei, peguei, peguei! Sobrou muita coisa! Sobrou, sobrou! Vou botar aqui depois, velho! Deu agora que eu tô... Corre, corre! Socorre, socorre! Cara, eu não faço muita ideia de onde a gente tá, não, velho! Ah, a cabana aqui, ó! A placa da cabana aqui! O bagulho é embaixo da cabana, não é? É! O que é isso? É pra você poder ver! Ó! Nossa, velho Vampir! Vai morrer aí! É, ele tá... Aí, boa, 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 boa! Ó, aqui tem barulho de alguém fazendo alguma coisa na frente! Tem que ficar o eletrônico! Salve, salve! Ó, a gente chegou com as coisas que precisa! Vocês sabem onde é que é? Temo, 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 temo! Temo, temo, temo! É aqui, ó! É aqui, ó! Tá, tá, deixa a gente ver! Tô aqui de olho! Tô aqui de olho! Tô aqui de olho! Fugueirinha, fugueirinha? 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 Eu não tenho fugueirinha! Consertei, consertei, consertei! Tá vendo como não sou eu? Velho Vampir, como que o soro da verdade, velho Vampir? O soro da verdade? Pô, a Gal o caramba! Você pode pegar a Gal, será que vai começar a pessoa? Eu consertei, Alho! Eu pego ele! Eu pego ele! Não, pode ser igual ao velho... Ah, eu pego ele! Que pode ser eu, velho! Onde que é a cabana? Eu pego ele! Onde que é a cabana? Onde que é a cabana? Onde que é a cabana? Pra baixo, pra baixo, pra baixo! Aqui aí, cadê você? A Anazinha tem um soro da verdade, ela pode saber quem... Então, ó, peraí, então, peraí! Vem pra baixo! A Anazinha tem um soro da verdade? É... Pô, eu sou o detetive, velho! Pô, alguém tem a comida aí? Eu não sei aonde pega! Pô, eu tô mal do Hangar! Tô, velho! Tô full coisa pra gente terminar a próxima! Não, aqui a gente tem que... É... Precisa de reparo, ó! É aqui em cima! É, mas repara agora, duas! Vamos então! É aqui! É, você tá me vendo? É aqui! Ô, Tiba! Você tá vivo! Você tá na casa? Aí, finalmente! Estamos na minha casa aqui, velho! Haha! Doido do homem! Ninguém tem a comida aí pra dar? Não tem! Não tenho, velho! Tô morrendo de frio lá fora! Pô, meu Deus! Vai começar o evento agora! Que difícil, velho! A gente não tem muita ideia de quem é, velho! Mano, é o Apoca! Cadê a Bia? Eu acho que é o Tiba! Eu não tinha o Apoca ainda, velho! Eu acho que é o Tiba! Sou eu, velho! Não sou! Não sou! Mas agora eu não sei mais! Mano, olha só! Quando eu morri, aquela hora, caiu meus itens, velho! Caiu o bagulho que eu tinha! Eu não joguei fora! Mano, o Tiba não morreu, o BVB! O BVB, você vai... O BVB, você vai... No final desse jogo... O BVB, você vai lembrar que só faltou um dano... É você, né, Apoca? Não sou eu! Já parei que... Eu não salvei ninguém! Esse jogo eu não salvei ninguém, não, mano! Eu não levantei ninguém! Vamos participar, mano! Não, é o Paulista! Ó, vai conversar, ó! Vai conversar com a minha metranca agora! Quem vier me encher o saco, que não sou eu! Caralho! Caralho! Já logo aviso! Ah, você tem um arco e flecha! Já logo aviso! Já logo aviso! Já logo aviso! Vai conversar com a minha amiguinha aqui, ó! Vai conversar com a minha amiguinha aqui... Opa! O cara não é foice! Eu preciso pegar comida, mano! O Superman foi! Você quer o jogo! Vai precisar pegar... Vai pegar... Esse jogo tá tudo bem pra todo mundo! Todo mundo é impostor! Ninguém tá fazendo nada e tá tudo bem, velho! Tá nevando muito, pô! Boa pop que ele tá querendo botar todo mundo contra todo mundo, velho! Não sou eu, Gal! Uma coisa eu posso te falar, não sou eu... Eu sou com um bagulho que eu nem sei o que eu tô pra fazer, velho! Davi, vem aqui. Eu sou cientista. Vamos matar um alce para ele fazer o que quiser. Você lê aqui, olha. Aqui tem exibir funções. Cientista, aqui. Você tem o poder de manipular a morte. Uma vez no jogo, você pode criar um alce com um coração de jogador morto. Vamos interagir com a máquina de Lázaro no laboratório do soro. Aí, parou a nevasca. Pô, eu sou inocente, mano. O que é inocente? Só um papo, eu sou inocente. É tu, filho? É tu, filho? Não, não impostou, não. Ó, gasolina. Isso é uma comida, mano. Pega a frutinha, pô. Ó, o alce aqui, ó. Mata o alce aqui. Cadê? 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 Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Boa. Vocês vão pegar essa comida? Não, não, não me mata, não me mata. Não, não, não. Estamos matando o viado só. Estamos matando o alce aqui só. Ah, velho. Ah, a gente foi... Matou o alce, matou o alce, matou o alce. Matou a mão lá. Dois alce. Caralho, velho. Eu só tô com... Caralho, é quatro de dez o tiro, ó. Ó, galera, olha aqui, minha atenção. Velho, mano, tem um laboratório... Nossa, F total, mano. Tá, tá à esquerda ali, W, e o outro tá ali em cima. A gente só precisa achar mais um, velho. Eu fui teletransportada lá pra cima. Pô, você quem pegou minha carne aí? Eu fiz três. Eu peguei minhas três. Eu fiz três. Teima e teima no chão, pega aí, pega aí. Olha, olha, olha. É, três minutos, galera, pra gente arrumar essa... Nem sei como que eu tô viva, velho. Bora, 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 bora. Olha aqui no mapa, tá com a gente. Bora, bora, bora. Viu, velho, ou é nas pedras, ou é lá pra... É... Alguém tem comida, guys? Alguém tem comida? Tem, tem, aqui, ó. Nassinha, ó. Abre aqui, velho. Detetivo, aqui, detetivo. Bora aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aí, falaram pra abrir um laboratório... Então, mano, mas, ó, eu já achei dois deles. Vocês têm que achar mais um. Tá lá pra baixo. Fodeu, mano. Fodeu, velho. Ó, tem um laboratório que falou da verdade aqui embaixo. Aonde, Phil? Cadê? Cadê? Vocês estão aqui, ó. Pra baixo. Tô vendo o mapa, tá? Nossa, tá muito difícil. O resto de árvore verde. Aí, esse. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, tem um bunker. Aqui, tem um bunker. Vem, ó. Precisa de três. É isso. Vai, um, dois, três. E? Peraí, peraí, que o Danazinha foi atrasado. Vai, Danazinha. É, não foi não, Danazinha, não foi não. Tá dando certo, mano. Você tá, você tá metendo louco aí, Danazinha. É... Mas quando perdeu o meu, pô. Aí, foi, foi. Cadê o soro da verdade? Não tem não, velho. Eu peguei... Pega, pega. Tem uma fogueira aí. Pra ajudar a gente. Eu peguei... Ah, mas não tem soro da verdade, não. Não, mas isso aqui não é, né? O negócio do soro da verdade. Não, isso aqui não é. Isso aqui é um bunker só. Isso é só um bunker. Acho que soro da verdade. Deixa eu ver. Ó, tem gasolina aqui e tem negócio que eu não consigo pegar, mano. Porra, o que tem pra cá, hein? O soro da verdade. Oxi. Ah, e tem mais um bunker aqui, hein? Mas eu não tenho espaço mais, Pio. Mano, o que que é isso aqui? Pô, eu achei um negócio aqui, mas não tem nada aqui. Vixe, fiquei preso. Nossa, F total. F total. F total. Ah. Nossa, mano. Acabou dez segundos, velho. Não vai conseguir fazer o rolê, não, velho. Olha lá. Mano, nós perdeu, ó. Três, dois, um. Tá aqui, ó. Ó, mano. Não, a gente perde em seis de sete minutos. Ó, Fio, a gente tem que ir subir e pegar. Ó, Lu, cuidado do lobo aí. Cuidado do lobo aí. Ó, Fio, sai daí. Sai daí, mano. Eu tô com... Pega a nascinha. Pega a nascinha, lobo. Pega a nascinha, lobo. Pega a nascinha, lobo. Caralho, tem um urso gigante ali, velho. Então, tá escrito no mapinha ali. Pra mim abriu dois ou três objetivos. Que ajude a abrir o laboratório. Que que cê é, Fio? Abriu pra você o objetivo pônus? Não, pônus não. Abri pra você. Que que cê é? Desertor. Que que é desertor? Que que é isso, não. Mas eu sou desertor. Eu acho que eu posso abrir caixa de... De impostor. Pronto, Gal. Aqui, ó. Também tô com a mesma aqui, ó. K47 aqui, ó. Tá. Boa. Cê consegue abrir uma caixa de impostor, velho. Consigo. Deixa eu abrir uma aqui. Ó. Esse mapa que eu te falei aqui, ó. Tá vendo? Lá embaixo não é. Eu fui lá embaixo. Eu vejo três. O embaixo... Lá embaixo não é aquele. Pode ser o da direita ou o da esquerda agora. Tem qual? Direita ou esquerda? Viu? Oi, tô vindo, tô vindo. Pra cá, pra cá mesmo. Ô, cês tão com frio? Não. Aí cadê você? Ah, saí. Vamos pra esse lado... Mega tempestade, velho. Fudeu. Tem que sair daqui. É, é... É porque é o tempo que a gente tem pra sobreviver mesmo. Ó, o outro negócio aqui, Phil. Então, mas cê tem que apertar tudo ao mesmo tempo esse negócio, pelo que eu entendi. São vários. São vários. A cabana tá pra lá, velho. Tá pra esquerda. A gente acabou de vir da cabana, a gente tá procurando outro rolê. Não, a gente acabou de vir lá. A gente tá tentando ir pra uma interrogação que tinha no nosso mapa. Ó, tem um radinho aqui. Já tem, o rádio já tem. Vai. A gente já tá com o rádio. Aqui, ó. É, isso. Já tá aberto. Não, a gente veio nesse. Então, é na esquerda, velho. Aqui é o submarino. Então, é lá da esquerda, Phil. A gente já tinha visto o Nendo nesse. Quem tá no rádio? Quem tá no rádio? Quem tá no rádio? Eu tô no rádio. Eu consigo abrir uma caixa de impostor. Mano. Velho Vamp, Apoca, Chiba, Bia, ninguém tá no rádio? Será que eles morreram já? Então, eu não vejo a galera tem um tempo já. Esse mapa é gigantesco aqui, eu não vejo muito tempo. Vixe Maria. Aqui, ó, uma caixa aqui, ó. Deixa eu abrir. Aí, tenta abrir esse... Será que não é esse bunker, não? Qual? Bora... Não, não é. Esse aqui é o laboratório. Você abriu isso aí? Ó, tem uma mina aí. Aham, eu sou desertor. Como que você abriu isso aí? Você não quer traidor, velho? Eu sou desertor. Ele é desertor, ele consegue abrir uma dessa, ele falou. Aí, ganhamos good. Alguém morreu, hein? Alguém morreu, mano. Como assim? É porque a gente deu uma good aqui de energia. Fio, fica nesse aí, eu vou descer no outro. A gente tem que abrir esse. É, eu lembro onde tá o outro, velho. Só que eu vou tentar achar alguém... Fica nesse, Fio. Eu vou tentar achar alguém no meio do caminho. A gente tem três minutos só. Beleza? O que é isso? Ah, vamos falando por esse rádio aqui então. Boa, velho. Tá me ouvindo, Fio? Quem que tá ouvindo aqui? Quem que tá ouvindo aqui? Eu, eu, eu. Eu. Ué. Ué. Só tem eu e você aqui no rádio, Nazinha? Tô achando que sim, velho. Mano, será que é o Fio? Ah, não sei, mano. Eu não acho ninguém, velho. Galera, cadê você? É o Apoca? É o Apoca? Sai, Apoca! Eu vou te matar. Sai, Apoca! Eu vou te matar quando vocês acham fustos. Eu vou te matar. Eu vou te atacar hoje. Eu vou te matar. Ai. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar porque... Alô, Gal? Tô ouvindo, tô ouvindo. Onde você tá? Pra esquerda do mapa. Cadê o fio? Tá comigo. Mano, eu tô quase morrendo. Vou ter que voltar pra cabana, velho. Meu Deus. Meu Deus, eu morri. Eu morri, velho. Nasinha, consegue vir aqui na cabana? Eu tô morrendo, eu morri. Eu caí na neve, velho. Você consegue chegar? Eu sim, sim. Vem pra cabana, vem pra cabana. Eu tô correndo, tô correndo pra cabana. Tô correndo, tô correndo. Tô te ouvindo, tô te ouvindo aqui, ó. Ó, vocês tão me ouvindo? Aqui, ó, perto, perto da cabana. Na entrada da cabana. Peraí, mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima. Eu tô quase chegando na entrada. Ó, ó. Tô chegando, tô chegando. Vou entrar. No mapa, no mapa. Na frente do mapa. Aqui, 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 ó. Eu preciso de comida, velho. Me levantou? Cadê? Fica parada, fica parada. Ó. É o Apoca, viu? É o Apoca. Ó, tem comida aqui, hein? Tem comida aqui, Gal. Ó, onde, 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 rápido? Direito embaixo, aqui, ó. Mano, se eu sair, eu vou morrer daqui. Tem que colocar comida, acho que lá dentro. Tem que fazer essa fogueira lá dentro. Lá dentro. Pode fazer essa fogueira, porra. Lá dentro, velho, aqui. Você tá trolando, Phil. Mas eu não sei se dá pra fazer aqui dentro, não, pô. Mano, ninguém tem comida? Eu caí de novo, eu caí de novo. Dá pra fazer aqui dentro, não, fogueira, pô. Deu, velho. Como que liga a vacina e a fogueira ali, ô, Phil? Não dá pra acender, eu acho. Cai de novo, velho. Fudeu, velho. Vamos perder. Vamos perder. Vamos perder. Ah, meu Deus. Me levanta, me levanta, me levanta. A Pocah morreu, cara? Cara, eu não sei, eu vi o Apocah, ele tava matando o velho Vamp. Eu caí de novo. Matando, matando. Ah, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ah, nós perdemos, velho. Não, calma. É, vai buscar uma comida lá na... Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Não, eu não tenho, mano. Eu já era, velho. Não, dá pra... Aí, ganhei, ganhei energia, ganhei energia. Dá pra me levantar. Gal, eu vou morrer. Morri, Gal. Gal, Gal. Eu tô, eu tô morrendo. Vem, vem, vem. Desse, desse, me levanta. Davi, Davi. O Davi caiu aqui, o Davi caiu. Cadê o Phil? Cadê o Phil? Eu tô chegando, eu tô chegando. Me levanta a nós, Phil. Eu tô morrendo, Phil. Vem, Phil. Tô chegando, tô chegando. Vem, Phil. Vem, Phil. Aqui, eu levanta. Levanta, eu não, Davi. Me levanta na cabana, Phil. Levanta. Eu não vi. Eu não vi. Cargaram o c... Não era. Eu roubei. Ganhou, ganhou. Ganhou, mano. Mano, o Phil... Ganhou, mano. Phil, eu era o cara que roubava a função. Eu matei o velho Vamp, que era impostor e tirei o impostor no final, mano. GG, caramba. Eu ganhei também. Eu também ganhei. Eu roubei do corpo do velho Vamp, Gal. Eu não vi, mano. Era o Tiba. Era o Tiba. Mano, que patetada, velho. Que patetada, velho. Eu ganhei. A gente ganhou, não ganhou? Nossa, mano. Caraca. Eu roubei a função do velho Vamp. Eu roubei. Era três impostor que falaram. Eu roubei a função do velho Vamp. Mas não era o velho Vamp, mano. Era a Bia e o Tiba. Só que eles mataram eu e o velho Vamp e pegaram o nosso nome, velho. Depois eu peguei o nome do Davi, mano. Então... Ah, entendi. Aí eu matei a Bia, então. Muito bom. E aí eu peguei a função da Bia, porque eu terminei de impostor. Isso, você terminou de impostor. Depois eu abri sua live. Nossa, mano. Eu falei que era porca, mas já tava morto fazer assim. Que doideira, mano. Muito bom. A gente matou os dois e roubou os poucos. Muito bom. A gente ganhou, mano. A gente ganhou o negócio lá, velho. Eu ganhei junto. Eu ganhei junto. Eu era impostor. Eu roubei impostor. Nossa, velho. Mano, a real é que parece que esse jogo... Cara, eu era detetive, mas eu não consegui fazer nada, velho. Parece que esse jogo, a real não é, tipo, muito o ganhar, velho. É o... Sim, foi mais... É fazer os objetivos pra você, que você tem uma pontuação individual, velho. Você tem uma pontuação individual, velho. Que pute, mano. Você é um inocente, mano. Essa gente matou quase. Só atrasou, atrasou, atrasou. Fiquei dropando item e tal. Eu nem fiz coisa quase. Mano, jogamos muito nessa, velho. Não acredito, velho. Quando vocês roubaram um pouco ali... Velho Pump, bora, bora, velho Pump. Bora. Foi bom. Bora, bora, bora. Ô, vou com vocês. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Cadê, cadê, cadê? Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Chegando, chegando, chegando. Nossa, agora a chance de ser vocês é muito. Não sou, não sou, não. Eu sou inocente. Não sou, não sou, não sou, não sou inocente. Outro negócio é legal que você gosta. Pega o... Se não for tudo, vai ser da bom. Deixa eu pegar uma vez, velho. Não peguei até agora. Pega, pega aqui, ó. Pega aí, pega. Não sei fazer. Ó, tem duas já? Tá aqui fora, tem duas. Aí você vai lá e usa esse daqui pra fazer, confeccionar a escopeta. Peraí, 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 peraí. Peraí, tem outra aqui. Não, você é o impostor, velho. Não sou, não sou, não sou a pouca. Mano, alguém precisa acreditar em mim, velho. O que que aconteceu? Ó, o que rolou? Porque eu tô com uma bagulha que eu posso ficar abrindo as caixas do impostor, mas eu não sou impostor. Tô ligado, viu? Era esse a outra vez. Eu era esse, eu era esse. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu chegar perto aqui, rapidinho, deixa eu ver aqui. Cadê você? Vou pegar aqui na caixa. Mano, vamos arrumar já a função aí, quem é tripulante aí, vamos reparar o bagulho aí. Vamos, vamos, vamos. Somente traidores podem ver a caixa. Tá aqui, ó, o negócio de reparar é aqui, ó. Aqui embaixo. É aqui, é aqui, é aqui onde eu tô, é a estação de energia aqui onde eu tô. Ó, precisa de seis de cada, seis de cada, eu já coloquei o que eu tinha. É, eu preciso de madeira também. Mano, é aqui embaixo, ninguém pegou nada? A gente precisa pegar um bunker. Eu preciso pegar três carnes pra fazer missão aqui. Ah, se bem que com pedra e madeira a gente consegue fazer as paradas. Ixi, vai ser, velho. O foda é que esse daqui eu sou só, não sou nada. Apoca, apoca, tem alguma coisa aí sobrando? Não, não, nada. Tem, tem só uma madeira e um... Opa. Você viu, mano? O cara, se o cara tiver indo pra onde não devia. Tem um ralho... Ah, onde? Ah, onde a boca? Achei, achei. Salve, apoca. Salve, mano. Ó, tem bunker aqui, ó, tem bunker aqui. Bunker aqui, bunker aqui, ó, bunker de dois... Bunker de dois... Tá, onde você tá? Onde você tá, apoca? Onde você tá? Onde você tá, apoca? Onde você tá? Aqui é a P, aqui é a P. Eu fui pra cima, eu fui pra cima. Não, vem pra baixo, vem pra baixo, tem um bunker aqui, tem um bunker aqui. Aqui, 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 onde você tá, apoca? Onde você tá? Apoca? Apoca? Onde você tá, apoca? Mano, eu tô aqui numa pedra, viu? Aqui, aqui, vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cuidado que tem um urso, tá? Nós vai ter que ser rápido. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. O urso, ele tá camperando a parada, vai. Ó, abri. Vai, Puka! Vai, Puka! Abre, 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 só abre, só abre. Abre aqui, apoca! Pra nós correr... Eu morri, velho. Calma, calma que eu vou te levantar. Me salva, Gal, me salva. Como é que nós vai num urso, Gal? Não, não é, mano. Era só você abrir. Olê! Mano! Nossa, e pá é hippie, velho. Alguém ajuda a nós. Alguém ajuda. Aqui, AP, aqui, AP. S.O.S. S.O.S. Aqui, Tiba, ajuda a nós, Tiba. Levanta a nós, Tiba. Time, 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 time. Tiba, 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 ajuda a nós. Aqui, é o que aconteceu. Tá na sua frente o que aconteceu. Por favor, por favor, é o urso. Eu primeiro, Tiba, eu primeiro. É, o Apoca primeiro. O Apoca primeiro, Tiba. Eu tenho um hit de primeiro socorro. Se você me levantar, eu me curo. Caralho, se for vocês dois, eu vou ficar muito triste, mano. Porra, velho. Mano, eu vou ficar... Porra, Tiba, eu te dei a arma, velho. Eu te dei a arma. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Igual de Tiba, mano. O maluco apareceu do nada, velho. Nossa, mano. Aparecido a salvação. Porra, Gal, não dá pra fazer esse solé aventureiro. Eita! Eita! O urso uber nova, a galera tá falando aqui, velho. Mano, eu tô sem... Eu tô fudido de energia, velho. Nossa, eu fudido. Eu retei, velho. A gente vai... Eu vou ter que voltar pra cabana. Tô muito mal de vida, velho. Bora junto com a cabana? Bora junto? Você pegou tudo, a comida do urso? Vocês vão precisar me levantar, velho. Você clica com o mouse 2 e aí com o 1 pra atirar. 2 milho e 1 atira. Vocês vão precisar me levantar várias vezes, eu acho, velho. Vem comigo, vem comigo. Ó, pô, calma aí. Não, não, calma. Eu só tava testando. Não sou eu não, velho. Você acabou de me levar. Calma aí que eu tenho também, velho. Olha o gal, olha o gal. Isso daí eu peguei naquele negócio lá que você falou. Vou entrar aqui pra me curar. Eu preciso de dar comida aí do Chiba, velho. Calma aí, eu vou precisar também, velho. Tomar uma. Nossa, eu preciso... Faz um filezinho aí. Só tinha uma naquele urso? Só tinha uma, só tinha uma. Vem fudendo. Ó, Pouca, não tem nada aí pra comer não, Pouca? Mano, eu tenho 3 gasolina, 3... Mano, o urso deu uma comida, Chiba? Caralho, toma ali fora, eu tenho um shotgun. Não, é que eu usei uma lá na hora, o urso quase me deitou, velho. Vamos procurar que eu mato mais uns bichos aqui, tá não? Tem alguém batendo aqui, ó. Pega aqui, ó, gal. Pega aqui a arvorezinha aqui. Ó, eu tô fazendo mais 3 sucatas pra finalizar aí, hein. Falta mais uma gasolina. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. A gasolina aqui mais. Aqui, cadê você? Cadê você? Botei mais 3 aqui, hein. Botei mais 3 engrenagem ali. Opa. Pra cá, pra cá. Eu tenho muita coisa, velho. Se eu não conseguir fazer, é NA, velho. Mano, só faltou a engrenagem, só faltou a engrenagem. Faltou uma engrenagem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Boa, boa, boa. Aí, cabana atualizada. Mano, eu tenho bastante dinheiro. Se quiser ir direto na estação climática. Não, não, não. Vamos achar algum bicho pra eu matar e pegar vida, velho. Nossa, eu tô com muita comida. É, climática. Estação climática. Estação climática. Onde é que a gente acha? Aqui, 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 bunker, bunker. Vai, sai, 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 sai. Toma na cara. Caralho, esse bicho é muito forte, velho. Deixa eu pegar, deixa eu pegar aí, não. Sobrou alguma coisa, Gal? Não. Tá, agora a gente... Deu evento, mano. Estamos ouvindo? Estamos. Estão ouvindo? Tá. Nós três sabemos que não é a gente, velho. A gente tem que se cuidar agora, mano. Mano, ó, vamos abrir esse bunker aqui, ó. Vamos abrir esse bunker aqui de novo. Aqui, ó. Vem, abre esse bunker. Abre esse bunker, abre esse bunker rápido e vamos pra cabana. Vem, Pouca. Bora, 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 bora. Tô indo. Eu tô aqui, altiva que tá faltando. Mano, essa carne vale a pena comer agora? Não muito. Pô, alguém podia ligar a fogueira aí. Alguém que é ligeiro já pega a madeira e liga a fogueira, se quer. Aí, eu liguei. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Aí, aí, God. God, God. Ah, esse galera... Mano, eu acho que eu vou pegar... Alguém quer esse bagulho aqui, eu não sei usar muito bem, velho. Vou jogar ele... Manda, 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 manda. Tá na caixa, Gal, tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Mano, eu tô muito mal de vida. Alguém tem uma comida aí, qualquer coisa, velho. Mano, eu tenho uma carne do bicho que eu preciso aquecer lá, velho. Vamos pra cabana, vamos pra cabana. Não, acho que não é boa, tinha bom respar, mano. Não, não, não tá, não tá levando, não. Não, mas tá ali, velho, não dá pra ver ninguém. Quando eu tava de impostor na outra, eu matei um Tereza na frente, Gal. O que você me salvou, lembra? É verdade, nós é entrar no meio de funcionar, velho. Vamos nós três aqui perto. Aqui, 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 ó. Esse cara aqui, ó. Não, 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 susto. Ah, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Vamos lá. É ele, é ele, é ele. É ele. Esse cara é safado. Esse cara jogou, jogaram cura na gente. Esse cara é safado. Sai fora, sai fora. Sai fora, Gal. Sai fora. É, o Gal tá me matando aqui, ó. Tá lógico, mano. Tu é safado, brother. Ó, já sabe que o Phil é safado. Já sabe que o cara é safado. Vai cair nesse papinho aí. Quem quiser cair nesse capinho, papinho? Sai fora. O Phil é um deles. Tô não, pô. Mano, não vou cair nesse papo, Phil. Não tem papo. Ó, a gente tem que ir, né? Onde é a estação climática? Apoca, Apoca. Me escuta. O Phil é, o Phil é, o Phil é um. Não sou, não sou. Relaxa, não sou. Pode confiar, não sou. Para de querer me atirar. Sou, não. É o Gal que é o assassino. Apoca, Apoca. O Phil é um. É o Gal, hein? Certeza, Apoca. Você tá ligado, né? Tava nós. O Phil é assassino. Não sou eu, não, Gal. Mas não precisa matar, não. Cipá, velho. Não sou, não, Gal. Mano, ele tava todo safadão. Quando ele percebeu que nós tivamos juntos, ele desbaratinou, Apoca. Isso é verdade. Você viu na outra que o Chiba, eu fui te salvar e o Chiba, por eu ter te salvado, mano. Tô ouvindo barulho aqui. Bata o Alce aí com as armas, se der. Pera aí. Não, né? Nem precisa, né? É, não precisa não. Cadê vocês? Cadê vocês? Tamo aqui, tamo aqui. Tem dois viados aqui embaixo. Corre, Chiba. Corre, Chiba. O Phil é um, Chiba. Chiba, o Phil é um. Vamos passar ele agora, velho. Tô falando sério. Pega a comida, por favor. Dá nele, dá nele. Eu voltei pra tentar pegar a meia-doze, mas os caras falaram que acabaram a bala. Não, não, não. Tem alguém morto, curou ele. Alguém morto, curou ele, parece. Alguém morto, curou o Phil, então. Curou a gente. Curou a gente, Broby. Mas o Phil é um. O Phil é um, velho. Não é nenhum dos mais quatro, se pá, velho. Eu não sou assassino, não, cara. Pode confiar, pô. Não sou eu, não, Apoca. É, o Gal fez todas as desks com nós, pô. Então, vamos subir aqui. Olha o mapa aí, Gal. Tem que ter negócio pra gente ir aqui. Alguém tem comida? Alguém tem comida? Tem comida sobrando, Gal? Tem uma no chão aí, ó. Vem aqui, Gal. Boa, lógico. Vem aqui, Gal. Calma, calma. Eu tô sem comida também. Tá no chão não, Gal. Tá na frente do fogão, velho. Aqui, ó. Não, não. Ó, joguei aí de novo, ó. Não tá dando pra pegar essa porta? Aqui no chão, no chão, ó. Sai, sai, sai. É que sai em cima, Phil. Aí, aí. Mano, a gente tem três minutos pra fazer o rolê, velho. Beleza, beleza. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima, bora. Eu tenho três gasolina e três chips, mano. Eu tenho duas pedras e duas madeiras. E dá pra fazer coisa. Uma poca. Bora, bora, bora. Eu. Vamos usar isso aí, mano. É pra mim ganhar ponta isso aqui, velho. Ó, é aqui, ó. Um deles é aqui, ó. Pra abrir aqui, ó. Tá. Mano, lascou, velho. Mano, a poca não tá abrindo uma parada que é só impostor, velho. É, tem uma função que... O que que você pegou aí, a poca? Mano, vai ter que voltar pra cabana. Vai ter que voltar pra cabana. Eu só peguei uma... Uma tacacola que aumenta 12% de tudo, velho. Básico, velho. Mano, vai ter que voltar pra cabana, velho. Lascou, velho. Mata quem? Mata quem? Como assim matar ele? Mata quem? Tá falando com quem, a poca? Eu tô ouvindo os caras falarem mata ele. Eu quero saber quem é. Você é o impostor, então, a poca. Como é que você tá ouvindo e eu não tô ouvindo? Eu tava lá fora, talvez, velho. Ó lá o fio falando mamambo, velho. Você não tá ouvindo? Fio, fio, fio. Qual que é a sua função, a poca? Eu tenho que ajudar os sobreviventes e abrir as caixas do traidor, velho. Eu sou um desertor. E a sua? A minha é inocente. Inocente, mano. Eu sou. É, porra. Ô, fio, é o a poca, mano. Não, é porque ele tá abrindo caixa, né? Não, não. Ele tá falando num rádio que não tem acesso, velho. Como assim, gaúcho? Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Fio, ele ouviu. O outro impostor falando mata ele, mata ele. Ele ficou respondendo o cara no rádio errado. Falando mamambo. O que? Vamos, vamos. Vamos exilar ele. Vamos exilar ele, cara. Vamos, vamos. Não sou eu, velho. Amor de Deus, viu? Caramba. Alguém tá me salvando aqui. Alguém tá me ajudando. Chiba, é o a poca. É o a poca. Foi exilar o a poca. Ó, ó. Eu vou fazer o mesmo meta do Among Us, Chiba. Você tem certeza que eu sou eu. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá saindo, velho. Não sou eu. Eu douro e o Fico tentando me atacar. Vocês estão loucos, velho. Passa ele. Pode passar, filho. Pode passar, filho. Pode passar. Pode passar, filho. Pode passar, filho. Finaliza. Finaliza sem dó. Finaliza sem dó, filho. Finaliza sem dó, filho. Finaliza sem dó. Finaliza sem dó, filho. Relaxa que eu vou te levantar Relaxa que eu vou te levantar Finaliza, você já foi finalizado, Tiba Ô Tiba Ô Tiba, e aí Tiba? E aí? E aí? Olha lá, o Afonka tava cheio de safadeza Ele tava cheio de safadeza Olha o corpo dele, velho, que corpo de safado, mano Nem consegui ver, peraí Eu vou morrer aqui, tô morrendo de frio, peraí Tá cheio de safadeza Ah, a gente não fez ainda Tem que fazer a... A estação climática A gente vai ripar, fio, bora, mano Eu tô morrendo, eu tô fudido Preciso de comida Mano, a gente tem que ir pra esquerda, bora pra esquerda Bora, Tiba Mano, vamos, vamos Tiba, tu é um impostor Não, não Mas, mano Vamos pra esquerda, pra esquerda Olha, a gente tá ganhando cura Vem, vem, vem Tem alguém nos salvando aqui Tem, então A gente sabe Mano, eu tô na dúvida do fio, tá ligado? O Afonka eu tenho certeza que tá de safadeza, velho Não, mas é que o Afonka Tão falando que tem função que pode abrir as caixas Mas ele tava falando num outro rádio, velho Ele tava escutando alguém falar Mata ele, mata ele Ele tava Mata quem? Mata quem? Eu acho que era o outro impostor falando pra ele me matar, tá ligado? Aham Ó, aqui, ó, aqui, ó Esse aqui nós conseguimos abrir Boa, boa, de dois ainda Cara, você é um louco Ah, dá pra fazer uma arma aqui Eu tô cheio de coisa Eu vou jogar fora, mano Mano, a gente precisa achar o outro rolê, velho Fica lá pra casa Fazer essa arma aqui, mano Tá, vamos lá Vamos lá, quer pegar a carne dele? Ah, velho, deixa eu pegar É Nossa, velho Tá difícil, mano Tá difícil Eu tô na dúvida, mano Ah, hippie lobinho, né, velho Aí, ó O que que eu ganhei? Ô, Gal, tem algum rádio? Eu tô, tô, eu tô, tô, tô ouvindo Boa, boa Nós estamos com a rádio amarela, então Tá chegando na casa já? Tô Mano, eu acho que só tá nós, Chiba E o Phil deve ser o outro, mano Será? Ah, mano O Phil, ele tá, velho Ele tá estranho Você passou o Chiba, né? Não passei o Chiba, não, Phil Cadê ele? Tá chegando aí, velho Ó, o helicóptero tá vindo Eu preciso fazer comida Caralho Tá bem aí, Timurso Já tinha achado que eu tinha passado ele Eu tenho que confessar pra vocês que o Apoca não era Por quê? Porque eu tinha uma Aí eu peguei a identidade dele e ele não era É, total, mano Mano, ó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, ó Vem Ó, aqui, ó Tem um negócio amarelo indicando pra gente ir, ó Vamos lá, vamos lá No avião Cadê você? Eu tô descendo Não era uma pouca, velho Não era uma pouca Pelo amor de Deus, velho Eu não acredito Ó, só tem umas três, hein, brother Mano, sumiu todo mundo, velho Deixa eu ver aqui esse rádio azul Pra setinha amarela Alguém Alguém tá ouvindo aqui? Esse rádio aí que eu peguei da pouca Eu consigo abrir essa caixa aqui, peraí Ah, não consigo não Eita Fudeu, fudeu, fudeu Pro banco Por isso? Tipo, tipo Vamos abrir esse banco e eles vão lá pra dentro Eu desci, eu desci, eu desci, eu desci Só desce, só desce, só desce Vem pra baixo, vem pra baixo Eu fui, rapaziada Valeu, falou, fui Aquele abraço, velho Aquele abraço, rapaziada Aquele abraço aí, ó, pra quem fica Pra quem fica Boa sorte Ué, só cabia um Só cabia um, mano Eu ia bater o que, mano? Só cabia um Mano, quem é o outro impostor? Quem é o impostor? O que vai morrer? Vai morrer, o que vai morrer? Vai morrer O que vai morrer? O que vai morrer? Vem me ajudar, segue Meu Deus Ó, o que vai morrer? Já na filha na filha Joga a filha na filha Joga em uma filha Joga em uma filha Morrendo assim, né? Só cumpre É? A mámara A filha na filha Eu não vejo Caralho, os caras perderam sozinhos, mano. Os animais foram MVP's da partida, não é possível. Aí, bala dele. Os animais mataram todo mundo. Os assassinos eram nasinho dense, eles mataram eu e a Bia. Mano, tinha um jeito de escapar sozinho, só que a Bia não dava pra esperar. Cara, era uma cápsula de uma pessoa. Que papo é esse? A porca era inocente. Era uma cápsula... Ah, mano. Olha o que que aconteceu. Eu fui tudo junto com você, velho. Como é que você faleceu? Esses cara da morte, velho.